Já começou? Começou? Eita! Minha gente! Como é que vocês estão? Tudinho aí, meu povo? Olha só, cheguei de viagem ontem e olha só o que me esperava aqui em casa um pacote cinza Gente, o que vocês acham que é? Eu já palpei, já palpei e ainda não consegui identificar Eu já dei vários palpites O que você acha que é, Bezão? É um livro, hein? Será que é livro? Sei não, hein? Será? Será? O que vocês acham, gente? Coloca aí o palpite de vocês aí embaixo que eu vou abrir aqui Primeiro que tá... Vixe, pensa Tem um... Nossa! A pessoa botou do Durex bem a gosto, hein? Eu quero ver aqui porque eu não consegui ver quem foi que mandou, não Tá dentro de um papel aqui Gente, eu fico lembrando Quando eu morava na roça Misericórdia, Bezão Quando eu morava na roça Gente, eu venho de uma família tão simples, tão humilde, tão humilde E pra quem tá perguntando quem é Bezão Bezão é meu irmão, viu? Você tá aí atrás da cama Eita, bagaceiro Eita, bagaceiro Eita, bagaceiro Eita, bagaceiro Eita, bagaceiro Tá indo? Gente, quando eu morava na roça Pensa Eu venho de uma família bem humilde Bem humilde, simples Eu nunca tive Até os meus Dezessete anos Uma festa de aniversário Presente? Vixe! Nem se fala Eu vim ter a minha primeira festa de aniversário Quando eu vim aqui pra São Paulo E mesmo assim Eu nunca fui assim De ganhar presente, sabe? Nunca fui ganhar presente Mas agora eu tô começando a ganhar Deus é bom Gente, vamos ver quem foi que mandou pra mim Pera aí Ó Quem mandou pra mim foi o Gil Gil Luca Ei! Será que ele mandou pra mim? Vamos ver O que vocês acham que é, hein? Tchararará Ihuuu Tchararará Tchararará Rapaz Olha Bezão, livro E te mandou Dois livros Gil Obrigado E olha o nome Não, deixa eu tirar aqui do sapo Quem falou que era um livro Acertou Você aceitou, Bezão Ai Olha que bonitinho, gente Dois livros São dois livros iguais E o nome do livro, ó Eita Olha Belez Lê, 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 lê Eu ainda não te superei Ihuuu Isso Eu ainda não te superei Gente, eu vou... Rapaz Nossa, que legal, mano Gil, obrigado, viu? Gil Lucas, um grande amigo meu Nossa, ele falou que ia me mandar um livro, olha só Mandou mesmo, hein? Eu conheço ele pelo... Pô, Gil Lucas Aí tava aqui, vê, Giovanni Giovanni Luca Eu falei, será que... Quem é Giovanni Luca? Gente, eu amei, eu amei Eu vou ler Olha só, eu ainda não te superei Gente, segue ele lá Gil Luca, Gil Luca, lá no Instagram E olha só, se você gostou já do tema do livro Eu ainda não te superei Deseja pagar todos os sentimentos Olha só Já compra lá seu livro, ó, pede lá É isso aí Obrigado, Gil, Deus abençoe